No perímetro urbano da BR-259, em Governador Valadares, outra ocorrência, só que prisão e apreensão. Policiais militares rodoviários prenderam um homem de 35 anos. Dentro da caminhonete que ele dirigia com placas de Itambacuri, no Vale do Mucuri, os policiais apreenderam uma pistola calibre .380 carregada com sete munições intactas. E dentro de uma mochila de cor preta no banco traseiro do veículo, estava um revólver calibre .38, também municiado. O condutor ainda disse que não havia nada de errado dentro do veículo. No momento da abordagem, foi questionado se havia algum produto ilícito no interior do veículo. O condutor nos alegou que não havia. E, após a busca no interior do veículo, foi constatado as irregularidades. E assim böylece podemos ocorrem os quase fatos de um corpo de peric RM30, e depois assim dá o capítulo no interior do veículo. Apesar contra os camelos filhos e que precisam ser proposedos, mas criaam as irregularidades que precisam ser ounadas deعدades.